Música Só vale a pena a gente participar da vida pública se a gente tiver em mente que ela tem que ser usada para fazer o bem. Isso é fundamental. Meu pai, quando eu fui escolhido para ser candidato a deputado, disse o seguinte, a hora que você empenhar a palavra, você cumpra, doa a quem doer. Portanto, pense bastante antes de dá-la. Olha, uma das coisas que até hoje os deputados que conviveram comigo e que sempre falam, eles dizem o seguinte, olha, a Assembleia é uma antes e outra depois do Pedro. Eles ajudaram a construir a história de Santa Catarina. Meu pai era um homem que tinha uma doença que era incurável, que era a diabetes. Então ele teve necessidade de fazer um tratamento no Rio de Janeiro e eu então por 11 dias assumi o governo do estado porque ele justamente se deslocou para o Rio de Janeiro para fazer um tratamento. Como é que foi o gostinho de ser governador? Bem, é gratificante, né? Não deixa de ser. Tentei praticar a política de modo positivo. Como médico, esse é fundamental. Em primeiro lugar, o paciente, acima de tudo e de todos. Que tipo de presidente o senhor foi? Cumpridor do seu dever. Nada com a consciência me acusa de ter feito mal, praticado mal, conscientemente mal a alguém. Como presidentes da Assembleia Legislativa entraram para a história. Eu não deixei faltar nada para que funcionasse a Constituinte e nem a Assembleia. E ainda devolvi aos cofres públicos o minguado orçamento que a Assembleia tinha, 100 milhões de cruzeiros. Trabalhei a minha vida inteira, nunca deixei de trabalhar e não vou me aposentar. A minha vida é consolidada pelo trabalho. Depoimentos que se transformam em lições de vida e de como conduzir a vida pública em favor da comunidade. As entrevistas fazem parte do projeto Fragmentos da História, que teve início em 2013, na gestão do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli. E que a TVAO deverá dar continuidade nos próximos anos, ouvindo grandes lideranças políticas do Estado. Agora, um livro sobre os ex-presidentes valoriza ainda mais a história do poder legislativo estadual. Fornece à sociedade um rico material de pesquisa. Um trabalho conjunto do professor João Batista Soares e do jornalista Moacir Pereira. Eu abracei esse desafio lançado pelo editor Nelson Rolini Moura, aqui de Flanópolis, da Insular, e também pela mesa da Assembleia Legislativa, com muito entusiasmo. Porque tudo aquilo que diz respeito ao resgate da memória de lideranças políticas, parlamentares, partidárias, comunitárias, gente que ajudou a construir Santa Catarina, eu fico muito entusiasmado. E como, nos últimos 40 anos, a minha atividade profissional de cobertura jornalística se concentrou muito na Assembleia Legislativa, isso também me atraiu de maneira particular. Porque, pelas pesquisas que eu realizei nos últimos seis meses, eu passei a conhecer um pouco mais os presidentes, principalmente, o livro se concentra nos presidentes da Assembleia Legislativa durante o período republicano. E aí você consegue também entender um pouco melhor a história do Brasil e também reconhecer publicamente, e o livro vai destacar esse aspecto, a qualidade dos homens que presidiram o Parlamento aqui de Santa Catarina. O período pesquisado vai de 1891, ano da primeira Constituição após a queda do Império e advento da República, até os dias de hoje. É um trabalho cansativo, exaustivo, mas interessante. E, de certa forma, agradável, porque se descobre coisas interessantes que, até então, eu, ao menos, não imaginava. Tive que catar, por exemplo, aqui nós tivemos o jornal, eu digo República, Folha do Comércio, Jornal do Comércio, Folha Nova, O Estado, que surgiu em 1915. De manhã de tarde na biblioteca, máscara com luvas, com, enfim, todo esse trabalho exaustivo, bastante exaustivo, mas, cada vez, aparecia uma curiosidade. Na TV, desde maio, foram 16 programas gravados com personalidades políticas de Santa Catarina. O senhor chegou na Assembleia em que ano? Em 1951. O senhor ficou 20 anos na Assembleia? Fiquei 20 anos. As entrevistas reúnem história, curiosidades, emoção e bom humor. O senhor está com 87 anos? Eu não estou com 87, faltam apenas 13 para 100. Qual o segredo de tanta vitalidade e lucidez com essa idade? O que é que eu tomo? É isso? Eu tomo cuidado. Eu tomo cuidado. Veio a época da legalidade do falecido Prisola, que invadiu o Estado. Aí eu fui, em nome do governo do Estado, em nome das forças armadas, fazer a paz com eles. Eu fui intermediário. O livro dos ex-presidentes deverá ser distribuído para as escolas e principais bibliotecas do Estado. Pode aparecer a mais moderníssima tecnologia da área digital, mas o livro vai permanecer com a imortalidade. O livro será sempre com tecnologia digital, com essas facilidades que nós temos todas hoje, com tablets, com celular, com smartphone e tal. Pode aparecer o que quiser de inovação tecnológica, mas o livro vai continuar sendo imortal. O trabalho de resgate histórico mostra para a população e para as novas gerações o valor do poder legislativo estadual e, ao mesmo tempo, faz uma homenagem aos ex-presidentes da Assembleia Legislativa, personalidades que dedicaram parte da vida a construir um presente e um futuro melhores para Santa Catarina. Sem Assembleia Legislativa não existe democracia em Santa Catarina, nem em nenhum lugar do Brasil. E, definitivamente, isso fica muito fortemente presente nessa pesquisa, o parlamento catarinense sempre foi a caixa de ressonância do povo do nosso Estado. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto